A vinda ao Palácio Piratinido, presidente da região do Vêneto, na Itália, Luca Zaya, em retribuição à Missão Gaúcha Europa, chefiada pelo governador José Ivo Sartori, em outubro passado, é o início de uma cooperação bilateral e de futuros investimentos. O secretário do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Fábio Branco, detalhou a pauta entre o Estado e Vêneto. A área da vitinicultura, que para nós é importante, nós somos 90% da produção do Brasil, turismo, nós temos uma região muito grande, potencial de crescer ainda, que é a região de Gramado, Canela, da Serra, nós temos condições de evoluir mais e Vêneto já tem uma referência e tem interesse. Zaya convidou Sartori para a Vinitali, a maior feira mundial de vinhos, na segunda semana de abril de 2017. Vamos construir um grande convênio para que esta experiência, tanto da Associação Brasileira do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Bento Gonçalves, com a Unipampa, Dom Pedrito e a Escola de Enologia Serlete, Itália, pode ser um caminho muito bom de evolução tecnológica, da inovação e da troca de experiências. Legenda Adriana Zanotto